Júnior, as câmaras de vereadores da região estão retomando as suas atividades e nós estamos ouvindo os presidentes, muitos deles novos. É, essa semana a gente já ouviu o de Tijucas, né, semana passada. Inclusive ele esteve hoje no primeiro clique também. E hoje vamos a São João Batista. Mário Teixeira assume a presidência da Câmara de Vereadores. Mário Teixeira é advogado e está em seu primeiro mandato como vereador em São João Batista. Ele recebeu o Jornal VIP e falou sobre os desafios como presidente do Legislativo Municipal para o ano de 2023. No ano de 2023 eu serei o presidente. Nós temos muitos desafios, até porque o município de São João, agora no pós-enchente, nós temos que reerguer a nossa cidade, a autoestima, a esperança do nosso povo e as obras estruturais, tanto de manutenção e pavimentação de estradas, de pontes importantes do desenvolvimento do nosso município. que caíram, então creches, escolas, postos de saúde, enfim, nós temos várias e várias obras prioritárias e urgentes no município. Claro que a função agora de como presidente também é uma adaptação, adaptação de conhecimento, adaptação emocional, adaptação como liderança administrativa aqui dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Graças a Deus nós temos uma equipe muito boa, muito coesa, muito unida, que nos dão a facilidade de poder trabalhar em grupo e fazer que as coisas aconteçam. Câmara de Vereadores não será um obstáculo, não será um impasse. Nós manteremos a nossa independência, mas trabalhando sempre com harmonia, conversando, dialogando, debatendo, sempre de forma institucional, para que as coisas boas possam sair do papel e aconteçam na vida das pessoas. Os serviços cheguem, que o remédio do posto de saúde chegue na casa da população que está doente, que a sala de aula esteja apta, que o professor esteja bem resolvido, convido com a administração para que possa o aluno ter um professor lidando a aula corretamente, que eles tenham a merenda correta, que eles tenham segurança quando vão para a escola, que as nossas estradas não tenham mais buracos. Agora mesmo, o prefeito anunciou um pacote de obras de 14 ruas que serão pavimentadas, tanto com a tubulação e após a pavimentação asfáltica, que vai chegar em muitas ruas que estão abandonadas há mais de 10 anos. Então, são obras que a Câmara de Vereadores apoia. Na semana, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, estaremos indo à Brasília. O prefeito municipal também vai estar lá. E nós vamos à porta dos gabinetes dos deputados federais, senadores, e pedir uma quirela do Poupu do Orçamento da União. Nós enviamos muitos impostos para Brasília. E muito pouco volta para Santa Catarina. São João Batista, o Vale do Rio Tijuca, o Estado de Santa Catarina, merece respeito. E nós vamos lutar para que isso seja restabelecido. São novos presidentes que assumem, e eles têm uma responsabilidade bem grande, porque 2023, querendo ou não, é um ano pré-político também para a nossa região, ou para todo o Brasil, que em 2024 tem novas eleições. Boa sorte para todos os novos presidentes das câmaras que façam um excelente trabalho nesse ano. Inclusive, hoje começa a sessão da Câmara de Itapema. Nós vamos trazer os outros presidentes das câmaras aqui no nosso Jornal VIP.